Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mari Kerber, eu sou pianista, cantora e compositora e eu venho, junto de vários outros artistas gaúchos, em parceria com a Agenda Lírica, trazer algumas mensagens de conforto e de carinho nesses tempos de isolamento. O que a diferença a day made, 24 pequenas horas, E a luz, mas o som e as flores, onde há used to be rain. Minha janvieria estava em poli, hoje eu vou sentir a luz. Our lonely nights are through them Since you said you were mine Oh, what a difference a day makes As a rainbow before me Skies above can be stormy, yeah Since that moment of bliss Death really cares It's heaven when you find romance on your man What a difference a day makes And the difference is you I don't know when you find romance on your man We don't know when you find romance on your man Legenda Adriana Zanotto